De um lado, a população que reclama da falta de segurança. Existe sim o tráfico de drogas na nossa cidade e ele está cada vez mais aumentando, em que as drogas estão entrando cada vez mais e sem ninguém saber de onde está vindo. Já do outro, autoridades de todos os segmentos e em particular da segurança pública, todos unidos com o mesmo objetivo, discutir as principais demandas desse setor que hoje enfrenta sérias dificuldades no município de Rubiataba, que fica a 220 quilômetros da capital. Entre elas, a falta de efetivo, tanto da polícia militar quanto da civil. Mas os problemas não param por aqui. No ano passado, por causa de uma rebelião no único presídio da cidade, o local ficou destruído. E como consequência... Teve um incêndio no interior do presídio, haviam 40 vagas para detentos, todas as celas foram destruídas, a parte principal do presídio, e hoje contamos apenas com cerca de 20 vagas. Como não teve uma atuação efetiva do Estado, de prontidão, foi necessária uma atuação do Poder Judiciário, por meio do Conselho da Comunidade. Hoje tem sido feita uma obra lá, uma perspectiva de aumento de vagas para até 60 detentos, porém com recursos exclusivamente do Conselho da Comunidade. Com a proposta de debater a segurança de forma conjunta e integrada, foi realizada uma audiência pública na Câmara Municipal da Cidade. O evento foi promovido pelo deputado Lucas Calil, do PSL, que mediou o debate por cerca de duas horas. Nosso objetivo é colher ideias, colher acima de tudo soluções, para que a gente possa apresentar na Assembleia Legislativa, aquilo que for de alçada do Estado. Representando um dos setores que mais tem sofrido com a falta de segurança, a presidente da Associação Comercial e Industrial de Rubiataba foi clara. Temos muitas empresas que estão sendo furtadas, principalmente no período da noite, empresas que são lesadas, roubam muita mercadoria e é levado embora. E às vezes, por a polícia militar e civil estar hoje em número pequeno, é difícil nós conseguirmos localizar esses criminosos e pegar as mercadorias que foram furtadas. Ao final do debate, o deputado Lucas Calil garantiu que vai buscar junto ao governo estadual medidas para resolver o problema da falta de segurança aqui em Rubiataba. Mas antes, ele irá confeccionar um relatório, apontando quais são os principais problemas do município. Falta aqui uma juíza, tinha uma juíza que saiu e o promotor também. Vou marcar no Ministério Público, porque a gente está tentando resgatar o que havia aqui na cidade e tentar, obviamente, a loja que precisa e nós vamos sim fazer uma cruzada lá na capital em busca desses benefícios.